Se tá faltando um pouco de emoção na sua vida, é simples, vem pra ver e ver Computer House. Uma loja que abriu agora, entrou no mercado pra arrebentar. Tá vendo aquele telão? Naquele telão até competição você pode fazer. Vem aqui, dá uma jogada, todos os jogos são demonstrativos, você joga lá. E a emoção vem e bate, certo Edmilson? Agora olha, muitas vantagens, olha o tamanho dessa loja, uma das maiores lojas de informática que você vai encontrar em São Paulo. Fica no Itaim, que é o máximo. Tem uma super qualidade, nota fiscal, você vai saber tudo que tem dentro das máquinas, um atendimento maravilhoso, estacionamento na porta. Olha, o preço é só preço de mercado, você não vai encontrar, né? Varia 20 pra cima, 20 pra baixo, aquela coisinha, né? No fundo é uma coisa de nada. Agora o importante é que a qualidade que você vai encontrar é brincadeira. Olha, esse PIN de 100 aqui tem 16 MB de memória RAM. Que mais, Edmilson? Placa de vídeo de 1 MB, HD de 1.2, um drive de 1.44, teclado, mouse e monitor, super vejação, 15 polegadas. Três vezes iguais de R$ 454. Olha que preço, joia, e na compra dele você ganha as capas e o pad de mouse, tá? Esse aqui é um PIN de 133, já vem com multimídia de 8 velocidades, placa de fax molding, tem 16 MB de memória RAM, HD de 1.2 GB, drive de 1.44, teclado, mouse, monitor, super vejação colorido, 14 polegadas, 0.28, três parcelas iguais de R$ 728. E na compra dessa máquina completa você vai ganhar as capas e esse joystick pra você já sair por aí brincando. Olha, tem todos os periféricos, tem todos os acessórios, softwares que não acabam mais. Gente, jogos, tudo o que você quiser e aquilo que você não quiser também você vai encontrar. O importante é preço bom, qualidade, uma super loja que foi projetada e montada pra você. Vem ver Computer House, abre de segunda a sexta das 9h19, sábado das 9h30 às 18h, domingo das 9h30 às 19h. Esse frecinho que eu te passei vai ficar até dia 31, rua Clodomir Amazonas 27931 820 3522. Eu vou voltar daqui a pouco te mostrar mais coisas, certo, Divinzão? Vamos lá que eu vou jogar um pouquinho, vem ver Computer House. Venha.